Música Foram os próprios moradores da casa que perceberam que o veículo estava em chamas, depois dos barulhos provocados pelo incêndio. Testemunhas contaram que uma pessoa, em uma moto, jogou um artefato contra o veículo. Muito assustado, o dono da casa tentou apagar o fogo usando uma mangueira, mas não conseguiu. Desesperado, ele decidiu chamar o corpo de bombeiros. O carro é do irmão dele, que mora na Casa dos Fundos. Pai de quatro crianças esperando o quinto filho, o trabalhador não sabe o que fazer diante da tragédia. Cinco meninas para tratar de ir a pé, indo para trabalhar agora, e é longe para trabalhar. Ele levava para a escola, levava a menina no hospital para precisar, de lá eu ia trabalhar todo dia. Mas ficou ruim, agora eu tenho que andar de a pé agora. Além do veículo, uma lixeira no mesmo setor e uma árvore no setor do Abel, na parte alta da cidade, foram queimados. A polícia fala sobre a possível ligação com os ataques já registrados na cidade na última semana, onde sete ônibus, dois caminhões e um orelhão foram incendiados. Os novos ataques que aconteceram na madrugada de hoje, em Jatai, já estão sendo investigados pela polícia. O que os investigadores querem saber é se as ordens partiram ou não de dentro da unidade prisional aqui da cidade. A polícia já tem o nome de alguns envolvidos nos crimes. Tem dois nomes para serem apresentados à polícia civil, serem presos, mandados de prisão, em aberto, para alguns indivíduos que estão aí, nós estamos à procura deles. A força-tarefa que veio para Jatai, logo depois dos ataques, não está mais na cidade. Mas o comandante da PM garante que essa semana o policiamento será reforçado. Já deu uma decisão do nosso comandante regional, o coronel Otaviano, já mobilizando tropas do regional, do 14º comando regional. Além disso, o apoio do comando de operações de divisa, o COD, inteligência, além do apoio que nós estamos tendo da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, as forças de segurança pública unidas para poder pôr um fim nesses incêndios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.